E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação, esses dias eu fui na casa de ração, tem até um vídeo aqui para sair amanhã, eu não ia nem fazer esse vídeo hoje, eu não gosto muito de gravar nas cestas, mas me pediram tanto para comentar um pouco sobre a ave que eu postei na comunidade aqui do youtube, para quem não viu, é uma ave que me chamou a atenção pela cor, mas quando eu cheguei lá na casa de ração, ela estava, foi uma coisa interessante meus amigos, eu olhando assim ela tudo, só que minha intenção era comprar um machinho, sair daqui já destinado a comprar esse machinho, eu estava com meus 20 reais no bolso, para comprar esse machinho, para supostamente tentar tirar arco-íris com ele, não vou falar muito sobre, vai sair um vídeo aí bem direitinho, onde também o nosso amigo Henrique nos doou também algumas aves, então assim, o próximo vídeo, acho que sai amanhã, vai sair mais detalhado sobre a minha ida à casa de ração, mas hoje, adiantando, porque muita gente comentou sobre esse vídeo, sobre esse vídeo não, sobre essa foto, vieram no meu instagram, perguntaram o que pode ter acontecido, algumas pessoas ficaram chutando o que pode ter acontecido, agaporrem, algum defeito genético, alguma ave arrancou a perna dele, não sei o que, então assim meus amigos, eu vou falar o que eu acho, o que eu acho assim, vou comentar um pouco sobre essas aves, sobre essa ave em si, está até lá na casa de ração acredito ainda, acho que dificilmente vai ser vendido, dificilmente vai sair de lá, e como tem alguns comentários também, é uma ave comum, é uma ave normal, não é gente, vamos ser sinceros, não é uma ave comum, não é uma ave que vai ser facilmente vendida, justamente porque não tem as duas patinhas, não tem as duas perninhas, não consegue fixar em poleiro, não consegue subir em cima das fêmeas, é um ave para você criar por beleza, é uma ave muito bonita, é uma ave chamativa, por beleza, até pensei em trazer para o canal, para ser o nosso mascote de estimação aqui, ser o nosso favoritinho, ser o nosso, o dengo da criação, vamos dizer assim, então, mas só que como eu estava só com 20 reais, e o dinheiro que o nosso amigo lá, Henrique, mandou, eu fui destinado a pegar justamente as aves, três aves Henrique escolheu, e eu escolhi um, justamente para o projeto arco-íris, como vocês estão vendo, nosso viveiro já está um pouquinho, algumas aves já estão em descanso, as aves que estão aqui, só o inglês, que agora não tem pá, mas as demais, vocês estão vendo aí, os machinhos e as fêmeazinhas, todos eles estão com um casal, né, esse machinho aqui, ele estava se engraçando com a fêmea da 2 e da 3, né, é por isso que eu deixei ela aqui ainda, e o nosso viveiro está secando, então eu ia trazer aquela ave para soltar aqui no viveiro, né, eu ia soltar no viveiro, só que o dinheiro está curto, né, hoje mesmo eu estou indo comprar ração, lá se vão mais 40 reais de ração aí, mais uns 20 que eu já gastei da ave, já dá o que, 60, e fora, é sábado que eu compro as verduras e tudo, então assim, o dinheiro realmente, né, para quem pensa, ah, tem dinheiro, não gente, sempre tem que comprar um remédio, sempre tem que comprar uma vitamina, sempre aparece coisa na criação, e sem falar da ração, né, que é aquele negócio, eu crio, mas não tenho aquele retorno imediatamente, né, eu vou, deixo o meu, deixo, é, só juntando lá no, no, o meu dinheiro do YouTube, porque ganha coisa pouca, né, ganha coisa pouca e não tem como você ficar toda hora sacando, então assim, eu nem conto tanto, eu deixo o dinheiro do YouTube para arcar um pouco da minha despesa com ração, né, eu gasto do meu bolso, né, durante o ano, ração do meu bolso, e quando chegar no final do ano, esse dinheiro que eu recebo, eu tento, ainda fico no vermelho, mas eu fico feliz, porque eu, minhas aves, graças a Deus, não falta nada, né, de ração, não falta, né, graças a Deus, hoje eu ainda tenho essa condiçãozinha de estar comprando a ração, comprando as verdurazinhas das minhas aves, e deixando todas, é, saudáveis, então meus amigos, o que pode ter acontecido com essa ave, né, assim, certeza, certeza, a gente não vai ter, só quem realmente tirou essa ave, né, o antigo dono, e ela passou para a casa de ração, o dono lá, eu conversando com ele, ele não tinha percebido, eu que percebi na hora, perguntei ao Xen, cadê as pernas da ave? Ele disse, ó, gente, só estou vendo agora, então assim, é, dificilmente ele vai ser vendido, né, difícil mesmo, assim, são raras as pessoas que vão escolher ele, e, eu acredito que possa ser, né, acho que não foi agaporne, acho que não foi alguma coisa que arrancaram as pernas dele, eu acho que ali já é um defeito genético, né, pode ter acontecido um cruzamento de irmãos, e nasceu aquela ave, é por isso que eu digo, tem que ter cuidado nesses cruzamentos, de irmão com irmão, que às vezes podem nascer esses problemas, né, uma ave sem perna, às vezes sem as duas pernas, como no caso aí, é, às vezes com problema, as pernas tortas, né, então assim, esse é o problema do cruzamento de irmãos, eu acredito que esse caso aí, é, possa ser esse problema, né, e eu acho que o cara que vendeu, agiu de, assim, agiu de má fé, né, no meu ponto de vista, eu acho que ele agiu de má fé, porque ele sabia da ave que, com esse problema, ele deveria ter avisado ao dono da casa de ração, né, se ele tem interesse ou não, né, claro, como eu falei pra vocês, é, o meu dinheiro tá curto, se alguém, é, quiser ajudar, alguém quiser doar essa ave, né, eu entro com o meu trabalho, vou me dedicar 100% a ela, né, já vou botar na minha criação e dedicar 100% a ela, então quem realmente quiser, né, achar que, ah, GV, eu lhe dou 10, ah, GV, eu vou dar 5, a ave é 20 reais, é 20 reais, é, quem tiver no interesse de trazer ela pra criação, né, quiser, ah, GV, eu tô, eu tô querendo te dar essa ave aí pra você cuidar dela, ah, GV, leva essa ave, então, assim, quem quiser, tiver no interesse realmente de, como eu falei, meu dinheiro realmente tá curto, e quem quiser doar, trazer a ave pro canal do GV, eu entro com todo o tratamento, todo o cuidado, né, atenção, aí a gente faz conteúdos legais com ela, porque eu vou deixar na criação, e essa ave só sai daqui quando ela morrer, tá assim, 20 reais, quem te sentir no coração, quiser doar essa ave, né, aceita de coração, é só chamar a gente no Instagram, é o mesmo nome do canal, chama lá, GV, eu quero te doar essa ave aí, toma os 20, eu vou lá agora imediatamente, se ela estiver lá ainda, né, eu pergunto o vendedor que estiver lá, eu vou lá pegar hoje mesmo, então, meus amigos, esse vídeo foi mais pra isso, né, eu fiquei realmente, além de você estar só perguntando no Instagram, né, onde é que essa ave tá, né, qual é a casa de ração, ela fica aqui em Salgueiro, né, ela não vai ser enviada pra outra cidade, aqui não tem essa possibilidade de você estar mandando ave pra fora, aqui nem aeroporto tem, e aquele negócio, né, como eu falei, quem quiser doar, sentindo o coração, GV, eu quero trazer essa ave pra você tomar conta, eu entro com todo o cuidado, com todo o carinho, vou tratar ela igual como trata os outros, né, vou até soltar ela no meu viveiro, porque não sei nem como é que ela consegue ficar, né, porque acho que tem só em cima das caixinhas ou no piso da gaiola, ela não tem as duas pernas, não sei como ela consegue fixar, né, e tudo, e assim, é como eu falei, gente, foi interessante, assim, na hora minha reação foi o mais engraçado, né, eu olhando pra ave, assim, dando uma estudada nela, quando eu olho, cadê as perninhas? Ela só, é, em pézinha no, no, nos cotoquinhos da perna. Gente, se tu ver, eu chego, parei assim, fiquei olhando, e chamei o vendedor lá, o dono, e perguntei a ele se essa ave é aquela, e disse, ô, gente, tô vendo agora. Então, meus amigos, é, mas pra esclarecer um pouco, né, e deixar esse alerta, né, aqui na minha criação, como é em colônia, é, a galera pergunta, como é que você faz GV? gente, aqui é assim, eu sempre tento trazer aves de fora para estar cruzando e as vezes as aves que eu tenho aqui eu savo misturando com outros machos pego uma fêmea, tento formar com outro macho e faço essa mistura aleatória para ir tentando dar um choque na criação e misturando o sangue ter controle 100% não tem, dizer que eu vou controlar 100% não vou, vai ter a possibilidade de cruzar irmão com irmão aqui futuramente, vai se um dia eu lotar o viver como é que eu posso ter o controle, não tem, só em gaiola não tem uma receita mágica para isso então meus amigos, o vídeo de hoje foi esse acredito que para esclarecer um pouco mais comentar um pouco sobre essa aves vou deixar a foto e um pouquinho do vídeo que eu gravei ela e tirem da cabeça, não foi não acredito que isso foi uma mutilação assim das pernas dela não porque, gente, se tipo um agapó não tivesse cortado as pernas dela nem todo mundo ia conseguir salvar uma ave daquela não estancar ali o tanto de veinha de vasos que passa ali eu acredito que dificilmente aquela ave ia escapar por pouco menos aqui eu já perdi a ave por conta dos agapornos tanto é que está aqui essas cortinas aqui eu coloquei de uma baia para outra nas laterais porque os agapornos estavam beliscando as outras asas pela tela e isso mesmo pela tela ele ficava beliscando o peito os dedinhos e eu já perdi um albina um pouco menos né eu tentei fiz de tudo mas acabou dando infecção e acabou a ave morrendo então eu não acredito muito que isso que ali foi alguma mutilação e sim um erro genético né o cruzamento aí acho que acho que o nome é erro genético se dá não sei mas o cruzamento aí de irmão com irmão e aconteceu dessa ave nascer com esse probleminha aí então meus amigos o vídeo de hoje foi esse só esclarecendo um pouco esse vídeo eu não vou nem contar muito assim para visualização foi mais para nem gravar mas é tanta pergunta tantas coisas assim e tem que ser gravado logo né caso apareça alguém querendo doar essa ave para a criação para a gente trazer e cuidar dar atenção mais do que ela ficar jogada lá na casa de ração que dificilmente vai sair de lá um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus permitir e se aparecer alguém interessado em doar para o canal 20 reais chama lá no Instagram que a gente vai atrás dessa ave um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo